Música Eu não sei não para onde ir Teu perfume está marcado em mim Na sombra de suas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem Tua presença não sei, não sei Não existe vida nem de Ti Música Tu és o único Que incomparável és na minha vida Oh, meu coração Não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Teu Eu não estou no cara de mim Teu perfume está marcado em mim Na sombra de suas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem Tua presença não sei, não sei Não existe vida nem de Ti Eu não sei mais o que fazer Eu não sei mais o que fazer Eu não sei mais o que fazer Como, meu coração, meu coração Música Eu não sei me faz Eu não sei mais o que fazer Amém. 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 Amém.